Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Inventa uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando 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 Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei, que esse amor vai fazer você voltar. Espero, que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai sentir que estou te amando. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons ventos te soprar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons tempos te tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei, que esse amor vai fazer você voltar. Espero, que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai saber que estou te amando. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons tempos te soprar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons tempos te tocar. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. E agora, estou maravilhoso reclamando sua ausência. Ai, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias de sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua dizia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua dizia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto Me disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher É uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela partiu Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Aos poucos se desfazendo Amém.